E aí, galera! Nesta semana está acontecendo o Trote do Amor, que é uma disputa em que as principais faculdades da cidade apadrinham uma instituição de caridade. E o objetivo é arrecadar donativos específicos para as instituições e a Unicarioca está arrecadando leite em pó e resmas de papel a quatro. E, é claro, quem doar receberá horas paque. Não fique fora dessa. Doe até o dia 4 de março. Transcrição e Legendas Pedro Negri